Olá amigos, boa noite a vocês, todos que estão ligados na nossa transmissão. Hoje o dia amanheceu chuvoso e a previsão é que caia ainda mais água durante a partida. A chuvarada, porém, não é problema para os torcedores que marcam presença com muito entusiasmo nas arquibancadas. Também não é problema o gramado, que possui um excelente sistema de drenagem. A gente espera que também não seja problema para os jogadores, que prometem um jogo muito movimentar. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. O Curitiba tem a melhor defesa da liga. Ele... Lucas Leiva! Boa defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Faltazão. Isso aí é falta e o juiz confirma. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Arremesso lateral. Caldezani. Caldezani. Vai tentar chegar à linha de fundo. O Curitiba não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos em casa. Fez a ligação com o ataque. Foi bem na defesa, foi muito bem. Chutão para frente. E ele consegue o desarme. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar com ele. Vasco da Gama está abrindo bastante a jogá-las pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Então abre o jogo, a equipe está marcando bem, abre o jogo e tem alguma coisa para os lados. Esticou a perna e levou melhor. A posição é boa. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Caldezani. Passou muito bem pelo alto. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou ser pautado. Benítez. Benítez. E ele perdeu o domínio da bola. A bola saiu e é só Tildman. Jogou no meio campo aí da última vez. É hoje o responsável pela criação de jogadas do time. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Arremesso lateral. Escanteio. É boa chance de aproveitar. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. Saiu a bola. Lucas. Chegou bem. Recuperou a bola. Procurou alguém ali na frente. Recebeu o Paz Benítez. Seria maravilhoso. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa. Ele foi de uma bela bola enfiada. Jogou a bola lá pra frente. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Bateu. Defendeu. O homem é uma parede. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Cobraram o escanteio curto demais. O escanteio curto demais. Mandou a bola. Que bom. Chegou pra longe. Tirou o Felipe dali. Mandou a bola pra frente. Tava bem ali. Tomou a bola. Bateu o Salles. Iago Pikachu. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Lá do Trapita, fim do primeiro tempo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropellar o adversário. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. A bola volta a rolar para o segundo tempo. O Curitiba dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Esticou a perna. Desarmou o adversário. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? E a defesa levou a melhor na jogada. Caldezani. William Matheus. Arriscou. Olha a chance. Boa defesa. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. O Vasco da Gama entra em campo hoje depois de um triunfo do treinador na partida passada. Foi falta, nenhuma dúvida. A falta foi fora da área. O juiz marcou agora. A falta está marcada. Espaulou o goleiro. Lançou para o companheiro. Conduziu a bola em direção ao gol. Tentou o drible, mas foi desarmado. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Bastos. Caldezani. É, meus amigos. Mais da metade do segundo tempo. E ninguém com disposição para balançar a rede. A metida de bola para frente. Cruzamento de Benítez. Meteu a bola para frente. Matheus Salles. Tirou dali e acabou com a pressão. Lançamento por entre a defesa. Vem a batida. Pegou mal demais. Ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa. Substituição nos dois times. Aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Caldezani. Lincou a área ali atrás. Bola enfiada entre a marcação. Como perde chance esse time, meu? Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. O goleirão mandou lá para frente. Mandou lá para o ataque. Sassá. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. A batida. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. E a bola chegou nele. Hamilton tem pouco tempo até o final agora. Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. A fita ao árbitro. Fim da partida. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Tchau. 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 Tchau.